Gente, bom dia, titias! Cumprimenta, amor. Cumprimenta. Gente, hoje é sábado. O dia tá bonito, tá fazendo muito frio, mas o dia tá bonito, tem sol. Vou sair com o meu príncipe, vou levar ele no parque. O David vai vir. Ele tá numa coisa política de lá, ele vai vir pro parque. E depois que ele dormir no soninho da tarde, eu vou descer lá no bar pra dar uma mão, porque tá tendo campeonato hoje. Enfim. Muitas pessoas querem que eu mostre o bar, eu trabalhando. Gente, eu não trabalho no bar. Então, de vez em quando eu vou ajudar quando eles precisam, mas eu não trabalho lá. Então é por isso que eu não fico mostrando, porque eu não trabalho lá. Dou uma mão, ajudo, resolvo um monte de coisa, mas não trabalho. Enfim. Bora! Bora, filho! Bora, 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 bora! 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 Vamos! Vai, Léo! Mamãe, pegar. Aperta. Mamãe, pegar pra você. Não toca, não é loba nosso, tá? Vai. É um dia lindo. Tá até calor aqui. Viemos pra praia aqui, sentamos aqui, ó. Deve estar jogando pedra na água. Uh! Uh, Léo! Que menino bom pra jogar pedra! Cheguei, tô aqui grelhando uma berinjela, vou fazer uma omelete pra mim, porque o Léo tá comendo macarrão, o Dádio tá comendo presunto que ele comprou, tá se afundando ali no presunto de... Ele comprou lá da Espanha, e eu não como, porque é carne de porco. Vou fazer uma omelete aqui pra mim, que daqui a pouco eu vou ter que sair, já tô atrasada pra comer. Quebrou um pouco, gente, ó. Boa tarde, gente. Peraí. Fiz o Léo dormir, dei comida a ele, almoçamos, todo mundo, e dei mamadeira a ele, depois do almoço ele tomou mamadeira pra dormir. Aí eu fui pro quarto, pra ele dormir. Hoje ele tá cansado demais, porque a gente foi de manhã lá na área da praia, e depois eu desci com ele até o mar, igual vocês viram, ele ficou jogando um tempão pedra na água, tanto é que quando a gente vê, ele já queria dormir, mas eu não queria que ele dormisse sem almoço, porque ia atrapalhar a rotina dele toda, porque eu sabia que eu ia ter que descer, então... Aí eu entreti ele, não fiz ele dormir. Aí quando ele chegou, ele almoçou, ficou enjoadaço, porque queria dormir. Beleza, troquei ele, fui dar mamadeira pra ele dormir, aí ele começou a querer cochilar, acabou a mamadeira, o menino despertou, lutando contra o sono, que quanto mais cansado ele está, mais ele luta contra o sono. Aí eu pensei assim, nossa, Léo, porque se ele não dormir, gente, quando dá quatro horas da tarde, ninguém aguenta. Ele fica muito cansado, ele fica, assim, sabe, fica enjoadinho, e quer dormir depois lá pra seis, e atrapalha tudo. Então, eu insisto pra ele dormir esse soninho depois do almoço, porque dizem também que faz bem pra tua mente, né? Aí eu falei, não, Léo, o próprio hoje que eu tenho que... A rotina dele é bem definidinha, eu pensei assim, logo hoje que eu tenho que descer pra ajudar as pessoas, e a minha sogra não dorme com a minha sogra, e como ela dorme de tarde, eu falei, vou fazer ele dormir que eles dormem junto, né? Pra não atrapalhar a rotina dela também. Aí eu peguei, e ele tá lutando, sabe quando você tá lutando contra o sono? Peguei, coloquei ele no carro, dei uma volta, a gente foi o tempo de eu descer e subir de novo. O menino dormiu e apagou. Aí deixei com a minha sogra, deixei a merendinha, deixei tudo, depois quando ele acordar, eles vão descer lá pro barco. E é isso, né? Criança não é uma coisa previsível, tanto é que pediram pra eu lá dar uma mão, e eu falei, olha, eu vou vir, mas tá nas mãos do Léo. Se ele se esmasse de não ficar com a minha sogra e não dormisse, não ia ter jeito, né, gente? A minha prioridade é ele. Enfim, agora eu vou lá, e é isso, depois eu volto aí pra vocês. Bom dia, gente. Domingo, tá um pouco escuro, porque eu não vou ligar, abrir agora a taparela perfeira, porque eu já tô saindo de casa. Vou fazer uma make aqui agora. O Léo deu seu agora rapidinho, porque tava impossível arrumar com ele, porque ele tava querendo abrir todas as cabezas do meu armário, onde ficam as minhas bijuterias e tudo, e ficou com raiva de eu não deixar ele abrir. Aí o Davi levou ele lá pra baixo, e eu vou fazer uma maquiagem aqui agora, e vou sair pra dar uma volta com ele, porque o dia tá bonito, tem sol e tudo. e de tarde a gente tem aniversário pra gente ir, de dois anos, da filha da Aline, né, da Marlene. E é isso, gente. Nada de... Vou fazer nada de importante agora, não vou descer, vou brincar com ele no parquinho e tal. Ele acordou super cedo hoje. Acordou, era seis e meia. Aí depois ele ficou dormindo e acordando, mas aí eu acordei seis e meia. Já tô com sono. E é isso, gente. Vou fazer a maquiagem aqui, daqui a pouco eu volto mais... Digno. Tá vinando aqui, gente, fazer a minha maquiagem. E... E vou lá trocar o Léo. Eu troquei a fraldinha dele, eu vou trocar a roupa, né, porque... Ele... Qual que é o conjuntinho dele que eu comprei, bonitinho demais? Mas eu queria que ele fosse no aniversário com ele, só que eu ia de colocar e sujar. Acho que eu vou colocar outro agora nele. Na hora do aniversário eu coloco o novo, porque eu queria que ele fosse com aquele lindo aniversário. Vou arrumar meu cabelo, vou passar um perfume. Hoje eu vou passar um... Hoje eu vou passar um... Qual que eu vou passar? Vou passar... Vou passar... Esse aqui... Não, ele tá com a Vinclai. É o furinho. E eu vou lá vestir ele, preparar a bolsa. A bolsa agora do Léo também é fácil preparar, é só nesse umedecido, fralda, alguma coisa pra ele comer, assim, beliscar, uma frutinha. E é isso. A mão sujou? Pode brincar, depois a mamãe lava. Pode brincar tudo. Vamos lavar, vamos lavar. Pega a pedra pra mamãe ver. A mamãe vai lavar só a mão. A gente veio aqui, gente, pra praia, mas tá com um pouco de vento. Não vai ficar muito não, daqui a pouco a gente vai embora. Né, amor? Vamos lá ver, então. Tem gente que toma banho, o mar de um anjo. Tem um monte de gente que toma banho. Eu posso filmar, porque, né, a gente tá tomando banho. tem medo desse pessoal passar mal ali, ó. Tem uma galera ali, ó. De biquíni, sunga, tomando banho na praia. Eu tirei jaqueta, eu não consegui ficar, meu nariz tá gelado. Aqui, ó. A gente vai agora, porque hoje tá com um pouco de vento, não quero exagerar. E eu vou passar ali, que eu vou pegar um frangassado, que eu tô com preguiça de cozinhar hoje. Acho que eu fiz só um frangassado, vou dar um frangassado mesmo, fazer uma berinjela no forno. E rapidinho na panela mesmo, grelhada. E pronto. Pro Léo, faço macarrão de compreço. Né, filho? Vamos passar no mercado com a mamãe? Vamos! Tomando banho, gente. Tá fazendo frio, mas só jaqueta, tá vendo? Ó. Vocês veem que tá fazendo frio, ó. só pra jaqueta. Aperta a buzina, Léo. Buzina. Liga a seta, Léo. Liga a seta. Liga a seta, amora. A seta. Não espira. A seta. A seta. Como é que o Léo liga a seta? Eu tinha acabado de ligar, gente. Liga a seta, filho. A seta. A outra seta. A outra seta. Acelera. Agora você não foi muito bem, não. Antes você fez direitinho. Ó, mamãe. A seta. A frecha. Liga a frecha. A seta. Dá a seta aí. Seta. Seta. Você sabe qual que é? Seta, Léo. Seta. Liga a seta pra uma mãe. Não, quer não. Hum, é coxinha. Do aniversário. E essa será a nossa janta. Minha e do Léo. Que é o marido pra comer isso, não. É sopa de legumes, né? A passada que eu fiz. Ontem. Foi ontem que eu fiz. E ovo. Coloquei um pouquinho de óleo de oliva. E dei uma fritadinha nele. Do lado do outro. E isso vai ser a nossa janta, ó. Do Léo. Minha. É... Por favor. Não foquem aqui no meu rosto. Porque eu acabei de tomar banho. Tirei minha make. Tirei tudo. Vou lá pegar o Léo pra gente jantar. E... Ah, vocês vão perguntar. O Léo comeu alguma coisa lá e comeu. Ele comeu um pedaço de pizza. Ele comeu duas minis coxinhas. E comeu também... É... Um pedaço de bolo. É... Eu dou sim ao Léo. Algumas coisinhas que tem açúcar. Ele come sim. Porque não tem como. Não tem como. E... Lógico que eu evito muito. Eu corro muito atrás de não dar. Mas é inevitável. Como que o Léo vai no meu aniversário. Do ano que nasce dois anos. Onde tem doce, bala. Coisa de aniversário, né? E não vai comer. Lógico que eu não dei docinho. Não dei bala. Ele já comeu o bolo. É só isso que ele comeu. Não comeu tanto que ele quis também, não. Ele comeu um pedaço. Um pedaço. Mas não tem cheia a barriga. Não dou refrigerante. Eu evito muita coisa com açúcar, gente. Mas tem coisa que não tem jeito, não. Quem conseguiu, escreve aqui abaixo pra mim. Porque... Eu quero que o meu filho tenha recordações da infância. Também. E... Então, assim... Tem que regular, né? Mas não dá... A parte que agora também mudou algumas coisas, né? Na... No sistema mundial de pediatria. Açúcar faz sempre mal, eu sei. Mas mudaram várias coisas. Só pra fazer esse parêntese aqui. Mas não tem jeito, não. Ele comeu pizza. Comeu um pedacinho de bolo. Agora ele vai comer verdura. Eu tento compensar. Mas ele comeu sim. Bolo de chocolate ainda com coco. Tá uma delícia. Todo dia, ó... Acorda, leva uma madeira dele pra lavar. Né, filho? Onde que coloca? Onde que coloca? Coloca pra mamãe. Amor da minha vida. Ensino ele, né? Chiquinho, belo. Coisa mais linda que Deus me deu na vida. Obrigada, meu amor. Abraço. Abraço. Abraço, mamãe. Bom dia, gente. Vamos tomar café, fazer umas coisas pra resolver. Aí vem o meu bar aqui preferido. Tá zoeiro que tem um dos vinte. Aí eu vou resolver minhas coisas e vou lá buscar o Léo pra levar aí pra pegar um pouco de sol. O que a gente fazia hoje à noite, ia com umas coisinhas aqui, ó, pera, o Léo tá falando que quer que eu abro o peixe pra ficar com o peixe na mão, gente. Comprei leite pro Léo, tomate, mozinha, não, filho, não pode abrir não, filho, vai sujar a casa toda, não pode abrir não. E batata. Principino, ó, guarda. Como é fino? Serviço, rivelito. Ó, ó, ó. Nessa hora, gente, o Léo vai lá pra baixo. Eu dei banho, dei merenda, lavei o cabelo dele, sequei, eu lavo um dia sim, um dia não, porque estamos no inverno, né? E aí, mas só que quando a gente não sai, quando o dia tá bonito, ou quando tá um pouquinho mais quente, agora que tá fazendo muito frio, eu não gosto de sair de tarde não, sair só de manhã. Então, até que manhã de manhã eu quero levar ele na praia. Ele joga a pele na água, se o dia estiver bonito, né? Se o dia estiver aberto. E nessa hora, geralmente, ele desce quase sempre, são seis e cinco. Ele desce, porque o Pietro chega da escola, e o Pietro estuda até quatro e meia, mas depois ele faz sempre um esporte, ele faz sempre alguma coisa. E ele brinca com o Léo, uma horinha, uma horinha e meia, aí nessa hora eu preparo o jantar. Hoje eu comprei dois peixes, duas horatas, e vou fazer no forno com batata, um pouco de batata e um pouco de berinjela. Só que eu vou ter que inventar agora uma coisa pro Léo, porque o Léo come peixe, come, mas eu acho pouco pra ele, só o peixe e um legume. E o Léo gosta de comer o primeiro prato, ele gosta de um negócio que dá mais sustância, entendeu? Então eu vou ver o que eu vou fazer pra ele, vai comer peixe também, batata também, berinjela também, porque ele gosta. Só que eu vou ver agora o que eu vou fazer pra ele de comida, porque no almoço ele já comeu macarrão. Tem três dias que ele comeu sopa de caldo de legumes. Então eu vou ver agora o que eu vou fazer pra ele. Vou inventar. Tem também, gente, beterraba. Que ele gosta. Não sei vocês, mas eu acho que beterraba combina com arroz. Não vai ser isso mesmo. Eu vou colocar a batata cozinhar aqui, ó, pra ele. E vou... Só pra ele o purê, porque eu gosto de batata ao forno. Vou fazer pra ele a batata... O purê. E o brócolis. E... É isso. Tá ótimo. A beterraba já tá cozida, porque eu já compro ela cozida. Compro lá na coisa de orgânico. Cozida. Posso também cortar uma beterraba, mas acho que beterraba combina com arroz. Apesar que ele come pura. Acho que eu vou cortar uma beterraba pra ele também, que ele goste. Fechou. O Léo é bom de garrafo, tá? Ele come... Come de tudo. Não é uma criança enjoada pra comer, não. Mas às vezes a gente fica... Às vezes, né? Porque criança, cada dia é um dia. Às vezes eu fico quebrando cabeça pra fazer comida pro Léo. Gente, eu faço e não come nada. Fico com vontade de chorar. Tem dia que ele não quer. Raramente ele acontece. Realmente o Léo... O Léo é um bebê que almoça e janta. Belezinha. Mas tem aquele dia que ele não tá afim de comida. Tipo assim, come duas colheradas e não come mais. Tem igual a gente. Tem vezes que tá sem apetite. Eu fico... Eu fico querendo chorar. Teve um dia aí que eu fiz pra ele. A comida não estava pronta, amendo o David. Aí eu falei, não. Mas tá muito fraco pro Léo. Fiquei quebrando a cabeça. Fiz um monte de verdura e isso. O Léo não comeu nada. Falei, ai, ai, ai. E às vezes ele quer comer a nossa. Léo é uma comédia. Vou cozinhar... Colocar a batata junto com o brócolis. Que eu cortei ela menorzinha. Elas vão cozinhar junto. Ó, gente. Aqui eu coloquei a berinjela. Que aqui se chama melanzana, óleo de oliva, sal e batata. Sal, óleo de oliva e orégano. Eu coloquei isso aqui porque eu tô sem carta-forno. É porque se ela assar antes, eu tiro. E fica a batata. Aqui tá o peixinho. E ali tá o brócolis e a batata. Gente, cozinhei o brócolis. Tô aqui amassando a batata. Pra fazer o purazinho do Leozito. Olha a panelinha aqui mesmo. Ai, gente. Caiu. Que é só pra ele. Amassar aqui. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de leite. Um pouquinho só de sal. Não vou colocar sal. Hoje eu coloquei a batata pra cozinhar com um pouquinho de sal. E um pouquinho de queijo, que ele gosta. Peraí que tá em torno. Gente, a preguiça de trocar de panela. Coloquei leite, um pedacinho de manteiga, parmesão. E vou misturar aqui até virar um purê. Vou tentar não fazer bagunça aqui, gente. Porque a menina veio limpar hoje. Tô com medo até de andar dentro de casa pra sujar. Mas eu comecei a sujar o fogão aqui, ó. Vou mexer aqui. Com preguiça de trocar de panela. Daqui a pouco eu vou. Gente, tá pronto o purêzinho do meu tiquito. Purê, brócoli, peixinho. Se ele quiser melanzana e batata também tem. E talvez eu vou descascar pra ele uma beterraba, mas não sei. Agora eu vou tomar banho. Pega com a mãozinha, filho. Hein? Batata? E o brócolis? Brava, amor. É que você gosta, né? Lindez, já. Ô, brócolis gostoso, mamãe. Mas chega bem.